Olá, meus amores! Para você que não me conhece, eu sou a Cris Carmos Santos, mas se você já está aqui há um tempinho, eu fico muito feliz que você esteja aí comigo. Se você chegou agora, nesta semana, seja bem-vindo. Juntos somos mais fortes, cada vez mais. Estamos, então, vindo de uma contagem de 30 vídeos e comemoração a 100 mil inscritos no canal, porém, nesse momento, a 110, pois, quando fez os 100 mil, eu estava ali saindo do período da gravidez e entrando num parto. E hoje, então, vamos encerrar com o tema leite em pó. Ou seja, todo mundo sabe qual leite eu estou falando. É aquele leite lá da latinha amarela que eu não posso nem falar e nem escrever aqui na descrição do vídeo. Hoje é um bolo, não pode. A receita, praticamente, ela já tem aqui no canal, só que é com leite em pó comum. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Então, meus amores, esse receio já tem aqui no canal. Eu só mudei, só troquei o leite em pó por esse leite queimado e a forma de bater. Ou seja, na batadeira eu vou colocar o leite em pó, o chantilly bem gelado, o leite condensado bem gelado e o creme de leite de lata bem gelado sem o soro. Mexi tudo, vou bater, consistência para a bola num pote. Ou seja, essa aqui, firme, bonita. Vou colocar mais um pouquinho de leite em pó porque esse não ficou tão queimado como o outro vídeo que eu fiz. À vontade, eu faço o fim de todos os potes. Coloco o nosso pão de ló, como a imagem mostra. Agora sim, eu vou molhar com a nossa calda. A calda também está na descrição do vídeo. Molhei e vou colocar a camadinha do nosso mousse. Coloco a camada do nosso mousse. Vamos colocar, então, o nosso chocolate branco queimado. A quantidade desejada. Faça bastante, tá, galera? Porque nesse dia eu tinha um pouco também. Mas fica muito bom. O sabor fica maravilhoso. Agora a gente coloca mais pão de ló. Morda novamente com a nossa calda. E aí você vai cobrir a camadinha bem fininha. Porque ainda vamos cobrir com um pouco de leite queimado. E chocolate branco. Já volto com a quantidade no total. E aí estamos, amor, os rendimentos de 16 unidades. Porém, eu já vendi dois nesse momento. Amores, pra gente não ter erro, vocês têm que desligar o fogo. Ficar de olho. E desligar o fogo quando estiver assim, tá vendo? Olha aqui. Porque ele engana muito. Ó. Eu vou cortar o meio. Vocês vão ver que dentro já está marronzinho. Porque ele asce de dentro pra fora, tá vendo? Olha que diferença. E o fundo também. Pronto. Tirou aqui. Não mantém na vasilha quente. Eu vou passar pro mármore. Tirar dali. O pão de chocolate vai continuar queimando se eu deixar na vasilha quente, tá bom? Agora é só deixar esfriar pra gente cortar os pedacinhos e utilizar. Pensa numa coisa boa, divina, deliciosa. Hum. Então, galerinha. O chocolate é esse aqui, ó. Piscou o olho, queimou. E aí? Gostou do vídeo? Então, vamos para o próximo amanhã, então. Na verdade, eu vou soltar logo hoje. Porque eu tô com dois dias atrasado. Beijo. 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 Obrigado.